...assistência, vou deixar aqui meu boa noite. Senhor Presidente, desenvolvendo esse projeto parceiro da escola, nós recebemos notícias que mais uma vez quero deixar aqui indicado que duas escolas nesse final de semana foram cortadas e tiveram vandalismo na escola Francisco de Assis e na escola Rio das Oste, na cidade de Praia, na rua Santa Catarina. Deixar mais uma vez aqui o apelo ao senhor prefeito que coloquem essas escolas onde estão tendo problemas. Coloquem o guarda municipal para vigiar o nosso patrimônio público. Não é justo as crianças ficarem sem escola, sem ir na escola para poder estudar. Não é justo o que está acontecendo. Volta a dizer, cortar as horas extras de um servidor municipal e deixar a escola ser invadida por bônus, sai mais caro. Isso é o ponto um. Ponto dois, senhor Presidente, eu também quero deixar aqui minha chateação que esse final de semana eu andei passeando na cidade de Rio das Oste. O que eu encontrei de lixo nessa cidade, eu passei em vários bairros. O que nós tínhamos de lixo, eu fotografei e vou encaminhar as fotos com o secretário, mas também vou postar no Facebook para as pessoas tomarem ciência. E lá já vou ouvir reclamação dos moradores que já estão tendo atos, baratas. E aí vai acabar traindo cobra, porque cobra come rato. Então eu queria deixar aqui um apelo. Eu não sei se viés de água levou, mas a nossa cidade, que tem sofá, televisão, móveis velhos, é uma vergonha. Aí também não posso deixar de cobrar também, porque as pessoas alegam que paga-se o IPTU, paga-se a taxa extra de lixo e não tem o serviço prestado. Aí, consequentemente, o morador se sente o direito de jogar o lixo na calçada, no meio da rua. Nós recebemos uma reclamação, ali atrás dos sols abertas, os moradores interditaram a rua. Não passava pedestre, não passava ciclista, não passava motor ciclista e não passava o carro. E nós entramos em contato com o Zé Antônio e eles providenciam isso. Mas, coitado, sozinho não vai solucionar o problema do lixo em meio da roça. Então também quero deixar aqui o meu registro, pedindo ao secretário que tome as providências. Eu não sei como está a situação, mas a nossa cidade está muito suja. E no gabinete estinerante que nós inauguramos na quinta-feira, nós obtemos 80% de reclamação em relação à limpeza urbana da nossa cidade. Também quero deixar aqui, Sr. Presidente, o registro. Onde nós visitamos duas unidades de saúde, uma recém-inaugurada, que vou postar também, por exemplo, com esse corpo. E hoje nós tínhamos uma fila quilométrica, onde pessoas estavam lá desde três e meia da manhã para aguardar uma vaga para ser atendido. Ou para marcar uma pista. Então, o Rio das Rostas, nós sabemos que existe um problema crônico no país, mas o Rio das Rostas não merece ter essas filas. É injusto para a população você levantar três e meia da manhã para poder pegar uma vaga, para marcar uma consulta, para ser atendido. Na mesma situação, se encontra ali no Centro Médico, próximo à Secretaria de Educação, as pessoas adaptaram o postinho do Salsal. Onde também passei hoje, fotografei, conversei com algumas pessoas. E aquela bendita máquina quebrada também, lá internamente, cheio de gente. Eu não sei se esse problema é devido à falta de servidores, à falta de médico. Eu não quis constatar para criar mais um problema. Depois eu vou encaminhar com o ofício à secretária para poder ver o que nós podemos fazer para solucionar esse problema. Estou sim, vereador. Mas também, seu presidente, eu quero deixar aqui que eu visitei a escola Rosângela Linho Costa Azul, aonde quero parabenizar todos os servidores daquela escola, aonde, como sempre, fui muito bem atendido por todos os servidores. Mas eu não posso deixar de dar mel para quem merece. Eu fui atendido pela adjunta Daniela Vasco e pela diretora Valesta. E me acompanharam em uma expressão naquela escola. Não tinha pichação, a escola limpa, adentrei a cozinha, tudo limpo. Vou postar foto no chão, vou postar foto da cozinha, panelas brilhando. A dispensa, ou despensa, como que eu, estava ali. E todos os seus ingredientes, arrumadinhos. Eu não quero deixar aqui o parabéns para aquela campanha, daquelas duas adjuntas e todos os servidores, que uma escola não se dirige sozinho. Então, parabenizar a quem de direito merece, e deixando esses dois registros aqui. E também, seu presidente, eu quero deixar aqui, parabenizar a todos os vereadores, e principalmente a vossa excelência, pela sessão solene. Mas eu quero deixar aqui o registro, que eu nunca ouvi tanta mentira na minha vida, tanta demagogia do nosso prefeito Sabino. ele parecia que era um ator da Globo, mas fora nas falácias, mas se tornou agora aquele ator, Jim Kelly, o grande mentiroso. Eu nunca vi tanta mentira na minha vida. Ele falando, parece que vai ser o sassá no tema da Rede Globo, que ele vai ser o salvador da pátria. Mas eu quero dar uma sugestão para ele, que o prefeito de Cabo Fio fez aqui, posso ler? Onde o prefeito de Cabo Fio, excelentíssimo senhor Alain Correia, vai caminhar essa semana para a Câmara Municipal, um projeto de redução de 12 secretarias. Aí eu quero ver o prefeito Sabino reduzir, realmente cortar na carne, para poder mostrar para a população, cortar um carrinho ali, outro aqui, plantar o terrorismo, dizendo que não tem dinheiro, que falta dinheiro. Mas o prefeito Alain Correia está aqui, quem quiser entrar na rede social, baixa lá. O prefeito Alain Correia vai reduzir 12 secretarias. Quero ver se o prefeito Sabino tem peito para mostrar à população que realmente ele está reduzindo. Não é só que para nós falácias igual ele está. Planta o terrorismo, planta a dificuldade, para depois ser o salvador da pátria, o rei da cocada preta, dizendo que pegou a cidade em 97, e depois entregou a cidade em 2004 com cem quantos de milhões em caixa. E agora vem com o mesmo discurso, dizendo que pegou a cidade em dívida, que vai pagar todas as dívidas para deixar a cidade para o próximo investidor com dinheiro em caixa. Quero dizer que o prefeito Sabino, ele falou aqui no seu discurso, que vai levar de dois a três anos para pagar as dívidas, deixar o dinheiro em caixa. Vai levar muito mais que isso. Ele acha que vai ficar até 2020. Mas eu tenho certeza que a população de Rio das Novas vai dar resposta para o prefeito Sabino que vem. Deixe a todos o meu boa noite e muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.